Paulo. Luiz Castros Botafogo deve ficar livre no mercado e pode comando o Tricolor no lugar de Carpinim. Salve salve meu mano, tudo de boa contigo meu parceiro Tricolor. Cara, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu lamento de informar, mas você está ficando de fora das melhores notícias do Tricolor. Não perde tempo mano, aproveita que é de graça e corre aqui abaixo para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e se manter sempre por dentro das notícias do Tricolor de forma exclusiva e gratuita. O técnico Luiz Castros Botafogo que atualmente comanda o Alnassar da Arábia Saudita, deve ficar livre no mercado agora em junho. O treinador não deve ficar no clube saudita que não tem se agradado do futebol apresentado pelo time, pois queriam que ele ganhasse a Champions Asiática e ele não teve êxito nessa competição. Luiz Castro fez uma ótima campanha aqui no Botafogo enquanto esteve no Brasil. O Botafogo de Luiz Castro era líder do campeonato brasileiro e jogava um futebol muito bonito mesmo com a equipe bem limitada. Era um jogo técnico sem choque, uma bola no chão sem precisar rifar e ficar dando passes longos. Luiz Castro gostou da passagem que teve aqui no Brasil e acredita-se que aceitaria uma volta ao Paris dependendo da proposta. O São Paulo pode estar de olho na situação, já que Thiago Carpini não deve ficar muito tempo no comando do Tricolor principalmente se perder para o Cobresal do Chile nesta quarta-feira na Libertadores. O futebol que for apresentado vai definir o futuro de Thiago Carpini como técnico do São Paulo. O treinador está muito perto de ser demitido. Mas quero saber se o torcedor Tricolor aceitaria Luiz Castro no São Paulo. Se você é a favor da contratação do técnico esbotafogo, comente aqui abaixo nos comentários o que você acharia dele no São Paulo.